Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu nunca mostrei pra vocês aqui no canal, tá? Que é o meu apartamento, casa, como vocês quiserem chamar, tá? Mas antes, já vou pedindo pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal, ativarem as notificações do canal pra não perder nenhum envio. E aqui está o meu apartamento, gente. Olha a foto de capa, né? Tcharam! E aí, gostaram, gente? Já vou mostrar pra vocês aí onde é que tá no meu apartamento essa foto de capa, bem aqui, ó. Né, gente? Que é a entrada triunfal do meu, da minha caverna aí de gelo, né, gente? E aí, gostaram? Então, gente, quem quiser vir visitar esse apartamento aqui, basta vocês irem no código de amigo que tem aqui na descrição, que é o meu código. E a casa está ali, né? Nas minhas casas favoritas. Então, tá no meu perfil. Só que também eu vou tentar, tá? Não vou garantir. Deixar o link aqui na descrição da casa, tá, gente? Porque tem uma parada aí no Avaquim, que é porque eu não uso muito casa, né, gente? Eu não mexo muito com o negócio de casa, a decoração. A galera que segue a gente sabe disso. Só que eu me apaixonei por essa casa. Então, eu tive, né, o trabalho de decorar, gente, porque eu não sei decorar. Eu não tenho ideia. Também fico perdida, assim, na hora de colocar as coisas, né? Me estressa, já paro. Desde por outra hora. Então, assim, né? Por isso que eu demorei até pra trazer o vídeo pra vocês. E mesmo assim, a casa ainda não está totalmente, né, do jeito que eu quero, não. Mas, já vou trazendo aqui pra vocês verem, gente, que essa casa é muito maneira. Ó, tem uma banheira aqui já. Só que eu ainda não tinha colocado aqui, porque eu ainda não tinha comprado, o chuveiro, né, de gelo, a privada, né? A gente tem que ter a privada, né, gente? E o que mais, gente, que eu comprei? O chuveiro, a privada e a cama. Também não tinha cama na minha casa. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz, gente. Acontece que eu não sei decorar, tá, gente? Não sei. Mas, eu decorei do meu jeito, né, gente? Do meu jeitinho, da maneira que eu gosto, né, gente? E eu achei que ficou bem legal. Então, se vocês quiserem visitar, gente, tá aí o link na descrição. Também tem como vocês irem pelo meu perfil, tá bom? Mas, vocês vão conseguir ver aqui como que tá nesse vídeo, né? Claro, agora, né? Da maneira que eu deixei. Mas, depois, eu vou fazer algumas alterações ainda, porque, como eu falei, ainda faltam alguns itens de gelo pra eu comprar, né? O negócio veio tudo por crowns aí. Tudo não, mas a maioria, né? Teve um ou dois itenzinhos aí de gelo que estão por crown. O resto é tudo por crown, gente. A casa também é por crown, tá? É, mas... Eu nunca decorei, assim, uma casa de crown, porque... Fica muito caro, gente. É um absurdo, entendeu? Eles colocarem itens de decoração, as casas tudo por crown. Então, tipo assim, é insustentável, né, gente? A não ser que a pessoa só mexa com casa, Novaquim, e não compre roupa, não compre item pra ela usar, assim, né? De vestiário, porque não dá, gente, né? Porque fica muito caro. Mas essa casa aqui eu fiquei apaixonada, né? Então, eu resolvi fazer aqui, né? Uma decoração lindona pra vocês. Eu achei muito, sim, princesa Disney, sabe, gente? Essa vibe que tá agora, né? Novaquim. Acho que eles já tão fazendo meio que a vibe fim de ano, né? Que tem mais a ver aí, não sei. Pode ser que eu esteja enganada, né? Mas, enfim, eu só sei que eu amei. E aí eu até fiz uma alterada aqui, né, gente? Gente, eu tirei a banheira, né? E vou deixar o chuveiro, tá? E a banheira, gente, acabou que eu não tenho onde colocar, né? Vocês tão vendo aí, né? Achei que não ficou boa ali, ocupou muito espaço. Então, depois eu vou ver o que eu faço com essa banheira, né? Qualquer coisa, se eu mudar depois da decoração do apartamento também, eu posso trazer o vídeo pra vocês e tal. É... Mas eu achei que ficou melhor o chuveiro aqui. Tá? Aí, o que... Olha só, gente, como que eu me estresso fazendo isso daqui, gente. Mas também, eu acho que do computador é melhor pra decorar, tá? Aí, como eu tô decorando do celular, aí, às vezes, eu fico com a tela travada, né? Enfim, várias coisas acontecem. Mas, ó, gente, eu gostei muito desse espelho aqui, né? Gente, o mais difícil de decorar, pra... Assim, tô falando eu, né? Que sou iniciante aí no negócio. É ter as ideias, gente. Porque o que acontece? Eu não tenho conhecimento do que que tem, né? Assim, de muitos itens de decoração que tem no jogo. E não tenho conhecimento nem do que eu tenho de decoração, pra falar a verdade, gente. E, assim, porque, assim, de roupa, gente, da loja, conjunto de animação, pet, que eu tenho conhecimento. Tenho muito conhecimento. Mas decoração é uma coisa, pra mim, assim, que é... É... Um pouco desconhecida, né? Porque eu não faço muito. Então, o mais difícil é porque, assim, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que tem na loja. Então, eu tento ter umas ideias da minha cabeça mesmo, sabe? Tipo assim, ah, aqui eu vou botar o espelho. Eu vou, procuro por espelho, sabe? Mas, quando você conhece os itens de decoração da loja, né? Tipo, sabe o que que tem? Sabe o que que você tem? Sabe o que que você poderia ter, né? Comprando na loja. É muito mais fácil. Porque aí, tu lembra daquele item, né? Pelo menos, com as minhas roupas, eu sou assim. Não sei se só eu sou assim, né? Mas, tipo, eu quando vou montar os meus looks, eu já sei as minhas roupas. Eu já sei o que que eu posso usar. Eu já monto uma parte da roupa. Pensando no acessório que vai combinar. E aqui na decoração, gente, é, tipo assim, muito diferente pra mim. Que eu não conheço, né? Então, eu vou tentando ter as ideias na hora, né? Ah, aqui eu vou botar um espelho. Ah, é... Aqui eu vou colocar, sei lá, um negocinho pra, né? Pra... Como é que eu vou dizer? Enfeitar. Então, assim, é difícil, gente, pra mim, tá? Então, relevem, tá? Olha a dificuldade da pessoa, gente. Mas, simplesmente, no final, ficou um resultado que eu gostei, né? E o apartamento eu faço pra mim, né, gente? Claro, as pessoas que entrarem, né? Podem gostar ou não. Mas eu faço do jeito que eu gosto, né? E, assim, eu acho que não tem técnica nem segredo, sabe, gente? É ir montando do seu jeitinho, sabe? É isso que importa. Então, aqui, gente, olha, o chuveiro ficou torto, tá? Depois eu vou ajeitar ele aí, pra ele ficar retinho, né? Aí, aqui tem a pia, gente. Eu tentei deixar o espelho ali na frente, na parede, mas não ficou muito na frente, não. Aí, tem a privada. E aqui tem o espelho pra você se olhar. Então, o nosso banheirinho até que ficou certinho, né, gente? E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó, que também tem mais uma partezinha aqui, tá? Ó, que eu montei, né? Que ficou bem... Decorei, né, gente? Que ficou bem também, assim, né? Gelo, né, gente? Tchan! E eu tenho que achar um lugar pra botar essa cama que eu comprei, gente, tá? E aqui, eu não sei se vai ficar muito bom. Então, vamos dar um rolê lá em cima, gente, que ainda tem o segundo andar? E a gente vê se lá tem onde botar a cama. Mas, pelo que eu me lembre, não tem. Mas eu vou aproveitar e já mostro pra vocês como que ficou aqui o meu segundo andar da minha casa de gelo, gente. Então, aqui, temos uma área, né, gente, de... De... Não sei, gente. Sinceramente, eu não sei que área é essa aqui. Área de consertos, né, gente? Uma área muito conceituada, né? Pela classe nobre do Havaquim. Que é a área que vai ter uns consertos, né, gente? Tem uma harpa ali pra alguém, né, fazer o seu show, né? E a galera ali apreciar tomando um drink. Então, gente, esse é meu apartamento. Agora, vamos colocar a cama aqui mesmo, né, gente? Não tem outro lugar pra botar essa cama. A gente vai ter que botar essa cama aqui, gente, tá? Eu não sei o que que vai dar, mas a cama vai ficar aqui. É o único espaço que eu consegui achar pra botar essa cama. E eu não comprei essa cama à toa, gente. Não comprei à toa. Aqui está ela, né? A minha de gelo. Linda, assim, pra não ficar torta, né, gente? Eu pensei em colocar alguma coisinha ali do lado, mas depois eu coloco, gente, tá? Já tá bom, entendeu? Já dá pra dormir. Eu vim pro banheiro, não era aqui. Né, gente? E chegamos aqui, vamos deitar. E esse é meu apartamento, gente, tá? Eu curti muito. E é isso. Deixem nos comentários. Valeu. Falou.